No começo, nos primórdios, a matemática era um conjunto de ferramentas que você utilizava para resolver problemas do cotidiano. Então, as pessoas precisavam medir, as pessoas precisavam comparar coisas, as pessoas precisavam contar coisas. A matemática, até o século 19, estava muito próxima das ciências naturais, então tinha mais esse caráter. Mas, hoje em dia, eu acho que justamente a matemática pura, ela não tem uma motivação das ciências naturais, ou da natureza, do mundo real, do mundo concreto. O que vai acontecer ao longo do 19 é que vai rolar uma espécie de segmentação das atividades, das práticas matemáticas. Tem um pulo do gato importante para os matemáticos, que é quando eles vão dizer que os objetos que eles estudam não necessariamente precisam ter conexões com questões práticas. Tem toda uma teoria que é da ordem do inventado, vamos dizer assim. É como se a gente inventasse nossos próprios objetos mentais e a gente vai estudar propriedades deles e quais propriedades estão relacionadas com outras. Isso seria o trabalho de pesquisa em matemática. Eu acho que é como um prédio mesmo. Você tem a fundação do prédio, que seriam os fundamentos da matemática, que sustentam a matemática. E aí você vai colocando tijolinho em cima de tijolinho, que são teoremas, resultados. Você vai construindo, você já sabe que uma propriedade implica outra propriedade e isso vai indo uma coisa em cima da outra. E eu brinco também que o cimento do prédio é a lógica, que é o que dá a liga, na verdade, que é como que você liga um tijolo com o outro. 5 ao quadrado é 25, é igual a 9 mais 16. Os matemáticos costumam dizer que um teorema é um teorema para sempre. E isso está na base do que se entende por matemática. Então, a matemática que a gente constrói, ela é perene. Uma teoria matemática não substitui a outra. E da mesma forma, as obras de arte também. Uma não vai substituir a outra. Porque você pode ter o contexto onde elas aparecem. Então, um teorema matemático, hoje, ele vai ter um valor diferente do mesmo teorema se ele foi provado dois séculos atrás. Então, a importância que ele tem, o significado que ele tem. Mas o teorema em si é o mesmo. E a arte também. Uma obra pode ter um significado hoje e outro significado dois séculos atrás. Um problema que é comum aos matemáticos e aos artistas ao longo do 19, tem a ver com o que a gente produz os artistas. É uma representação ou não da natureza. O Max Pio está experimentando várias versões de como que ele cola faixas e como que ele explora a volumetria, como que essas coisas ocupam o espaço. Ele é ligado ao que a gente costuma chamar de artistas que fazem um tipo de arte concreta. Ele não está querendo que isso aqui faça referência a uma árvore, a um coração, alguma coisa do tipo. Do mesmo jeito que os matemáticos concebem fórmulas, entidades abstratas, que não existem, que de repente tomam um corpo, viram alguma coisa, ele está procurando um tipo de arte que também faz esse tipo de solução. A primeira coisa que quando a gente olha para essa obra, como matemática ou matemática, chama atenção porque é uma superfície. Em matemática, uma área da matemática estuda superfícies e que tem exatamente essa característica de ser como se fosse um lençol solto no espaço e amarrado de alguma forma. Ela é, do meu ponto de vista, muito matemática. O que ela mais lembra, a primeira coisa que você lembra como matemático, quando você olha para ela, é ver a característica geométrica dela, se ela é uma faixa de Mebius ou não é uma faixa de Mebius. Então, é uma obra quase que sem cor, sem estruturas, sem componentes se combinando e que se refere a um conhecimento básico de topologia, digamos, da faixa de Mebius. Por outro lado, ela tem também uma diversidade de características, que é a forma dela, a iluminação, a luz que ela produz, o que ela reflete também tem um papel estético importante. Conforme você vai passeando pela obra, ela vai modificando o seu formato. Então, ela esconde algumas facetas e retrata as outras. Tem uma coisa mais sutil ali, tem quase um jogo de sedução, eu diria. É linda a obra. Por um lado, a gente vê, sobretudo quem trabalha com matemática, vê as faixas, o jogo das faixas, como corta, como retorce e como se conecta. Então, o problema da não orientabilidade, você anda de um jeito, quando você sai, você cai do outro lado. Então, tem uma coisa aí da matemática muito controlada. Mas, se a gente começa a dar a volta pela obra, a gente vê várias obras de certa medida. Se você não sabe o que é a faixa de membro, provavelmente você não é naquele momento que você vai captar qual que é a significância. A não ser que tenha outro matemático tentando te explicar. As pessoas não vão pensar nisso como matemática, mas eu acho que sim, elas têm um pensamento matemático mesmo sem saber. Quando a gente olha para a obra do Max Bill, é como se ele construiu a obra inteira e tirou as estacas. Quando a gente constrói o prédio, vai precisar de umas estacas, vai para poder conformar o prédio e aí depois você tira tudo aquilo e você não sabe exatamente como é que o construtor fez aquele prédio que está na frente. No caso do Max Bill, é exatamente isso também. Quer dizer, você não viu as colas, como ele ficou fazendo os exercícios de colar as faixas para poder ficar equilibrado, para ficar na forma boa que ele está colocando. E mais ou menos isso é o que é a matemática. Porque o que é o resultado que você publicou? Poxa, mas depois que você escreveu o resultado, depois que você limpou tudo, parece que a coisa flui como um rio assim, sem pedras. Diferentemente da obra do Max Bill, então, nesse quadro da Tarsila, da estação central do Brasil, a gente tem vários componentes interagindo. A intervenção do homem, elas são mais retas. Enquanto que as árvores e os rios ou as estradas, elas têm curvas representadas. Então, elas têm mais curvas. Então, eu acho que ela escolhe essa noção geométrica de contrapor alguma coisa reta com as coisas curvas de uma forma de você contrapor a intervenção do homem com a indústria, a industrialização e a vida urbana, a vida geral. Essa obra da Tarsila, e na verdade acho que não só essa, ela traz essa característica de representar objetos de maneira simples, buscando a essência desses objetos, algo que represente eles visualmente numa maneira muito essencial, muito simples, na verdade, assim, de maneira limpa. Então, e acho que isso tem a ver com uma busca que a gente também faz na matemática, que é entender a essência de objetos matemáticos e enunciar resultados de maneira limpa também. Na matemática, quando você olha para uma coisa, a primeira coisa que você tenta fazer é deixar a estrutura menor possível, ver qual que é a relação que está interferindo. E depois você vai acrescentando coisas que você vê que precisa para tornar aquela estrutura mais interessante. Ela tem figuras, tem formas ali, que se você olhar a forma isolada, ela não tem significado, ela pode ser só um círculo, um triângulo, uma linha curva, e quando você olha o conjunto é que ela ganha sentido. E quase tudo, quase absolutamente tudo aqui é bidimensional, ela constrói essa profundidade na obra só jogando com tamanhos. Coisas muito pequenas vão para o fundo, coisas maiores ficam mais na frente, e a gente tem a impressão de que a gente está vendo um morro alto, e lá no fundo a gente tem aquele conjunto de casarios, mais o modo como ela desloca os objetos e coloca a seu dispor para poder dar uma lógica estrutural ao quadro é bem interessante. Quer dizer, chega uma hora que ela abandona a representação da paisagem e coloca as coisas no lugar que ela quer colocar. Bom, então, a cabeça trágica, a primeira coisa, o sentimento que eu tenho olhando para ela é uma certa angústia. Eu acho que ela é uma obra difícil, assim, para mim, tanto como obra de arte e também para elaborar do ponto de vista da relação com a matemática. Mas ela traz para mim uma angústia, ela tem muito movimento, as pinceladas muito confusas, muito misturadas. É uma obra expressionista e que, pelo, assim, a impressão que ela dá é uma impressão trágica mesmo, porque você reconhece uns poucos elementos figurativos que você pode ver nesse quadro, porque ele é um quadro abstrato. Você reconhece uma cabeça, uma boca, os olhos e uma situação de não conformismo com a própria existência. Eu diria que ela não é uma coisa figurativa, ou seja, mas que você, com o tempo, você vai juntando pedaços da obra e esses pedaços que você vai juntando com o tempo, eles vão formando uma composição. Eu acho que matemática também envolve as coisas que você vai percebendo conforme o tempo vai passando. Ou seja, as coisas vão se cristalizando conforme você vai deixando aquele sentimento se acumular. Então, isso é uma... acho que isso é uma ideia. Acho que faz muito mais sentido olhar para o quadro do Apple depois que você pensa no que ele está explorando. Ele está pensando num desenho espontâneo, ele começa a pensar nos desenhos infantis e tenta pintar reproduzindo os desenhos infantis. E aí vai nesse processo de abstração e de mexer nos desenhos para conseguir chegar naquele quadro que dá aquela ideia de tragicidade, de espontaneidade e tudo mais. Fica muito mais palatável também você entender o quadro a partir do processo. Como que você descobre o que vai fazer sentido depois e o que não vai fazer sentido depois? É uma coisa que você tem que ir experimentando. O trabalho do matemático tem dois momentos, pelo menos. Então, num primeiro momento, que é quando você está de fato desenvolvendo, você tem ideias na sua cabeça, muitas vezes você não consegue nem expressar para você mesmo. E a verdade é que quando você conseguiu expressar para você mesmo, você também está usando uma linguagem, que é a linguagem que os matemáticos usam, e você vai conseguir expressar aquilo para outros matemáticos. A matemática, ela tem essa característica também, que ela mesma é uma linguagem, é um conjunto que vai se, como toda linguagem, evoluindo com o tempo, você vai melhorando as formas de você falar. Então, é interessante você ver os resultados, as coisas que eram conhecidas antes, agora com essa nova linguagem, com essa nova roupagem, para ver se você consegue melhorar até o discernimento dos novos problemas. Mas é importante aí que você seja criativo, porque você tem que transmitir as coisas, então você tem que construir um discurso para atingir aquela pessoa. Dar a sensação de ser espontâneo, de ser ou às vezes simples, ou às vezes caótico, ou às vezes elegante, é alguma coisa que se procura, que se constrói, que se desenvolve um método, que se pesquisa na verdade. A matemática, provavelmente como a produção de um artista, ela é a maior parte do tempo, paciência, aprendizado, estudo, e em algum momento você parece que chega lá. A matemática, provavelmente como a produção de um artista, ela é uma parte que precisa do tempo. A matemática, provavelmente como o que tem que participar, é uma parte mais ou menos para que ela seja o tamanho da vida, porque ela é uma parte que a produção de um artista e uma parte de um artista. Amém. Amém.